Não sei jogar de Silas não. Por que você pegou então, cabeção? Ah, faz muito tempo que eu não jogo de Kaisa. Ah, 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 eu vou morrer. Puta que pariu. Ai, tem meu carinho aqui. Oxi, esse chat tá uma vibe estranha hoje. Ai, 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 ai. Eu dou pra essa mina aí. Boa Era de onde eu morava em Rio Grande Numa cidade lá no interior Do Rio Grande do Sul Bem longinho Olha essa Michelle Pô, é muito ruim Quando as pessoas perguntavam, falavam em Rio Grande Aí eu falava, tá, mas de onde? Aí eu falava, tipo, não, é o nome da cidade Nossa, jogou, hein, Ziggs Rulada Ih, acho melhor a gente sair daqui Muita gente Quando vocês me viram Eu não tava o tempo inteiro bêbada Tô tão feliz que isso aqui é natos de verdade Não é dor isso Hum, não colocou água Eu não tava olhando Esse negocinho não acaba nunca Cadê a cabeça aí? Ai, eu vou estar aí, vai No lago Que isso? Que isso? O outro deu um penta Vitória Ah, é um iaço? O que que eu jogo contra iaço? Zed? Ai, e agora? Ele troca o tarna Calma, esse Zed é rosa? É rosa Ufa É rosa, ele é rosa Ele não é tão rosa Mas olha, é rosa É rosa É rosa mais discreto Mas é rosa ainda Que isso? O que estão fazendo aqui? Top ver você de Zed Meu Deus do céu Que vergonha Que vergonha Que vergonha Que merda, meu Cara, pelo menos eu tô Faixa pra frente Atravessa o tornado Que isso? Pra que que eu vou fazer isso? Do nada Ó, faixa aí o tornado Eu não tinha energia pro W Ó, uma boa essa skin, né? O bot attack dela é uma gostosinha Se não é o Zed de rosa original Mas ainda é o Zed de rosa Tem que aceitar que ele ainda é rosa Ai, vou morrer Ai, que ódio Eu errei os shurikens Não Eu acho que eu tô ficando meio bêbada desse vinho Você não é besta? Eu tô meio turba Ai, ele tem uma tab ninja Legal Não é? Não é? Oh Eu não devia ter ido Ajudar Tem pouco do Yasu Hahahaha Eita carai, tem muita gente aqui Ah Eu mato esse giro Ai não Nossa, que coisa feia É que eu acho que não precisava Voltar, né, ele deve ter que, tipo, pô, não voltar Mas aí eu vi que eu não dei dano Uh, deu bom Nossa, que gostoso Esse Zed Ele parece aquele cara daquele anime Ai I don't know I'm gonna make it Peraí, peraí Eu acho que esse trato, tipo Ih, não deu certo Existe dedo, mano Existe língua Existe muita coisa Não representar é meio humilhante o termo Mas e o que que é? Ai, não vou matar Ai, matei Cara, eu não consegui voltar Na primeira vez a gente sempre... Ai, matei Nossa, eu jurei que eu tinha matado Cara Eu queria matar os dois Falha Ai, não pegava Na academia Fudeu Fazer academia? Não Academia é tópico sensível Nessa live Ai, não pegava 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 Ai, não pegava